Então, no CSU, os professores de pesquisa de psicologia, Mark Carey, Larry Rosen e o presidente e professor de comunicação Nancy Cheever, eles estão estudando o vício de tecnologia das pessoas, particularmente e especificamente celulares e mídia social. E todas as suas pesquisas estão atraindo a atenção da mídia. Cheever e Carrier fazem experimentos que testam o cérebro da Katie e do Steve quando eles estão distraídos nos seus celulares. Mais tarde, Katie se sentou com Rosen para discutir esse impacto de tecnologia aumentada. O primeiro experimento foi para medir a excitação fisiológica de como o celular pode afetar o nosso nível de ansiedade. Enquanto Katie e Steve assistiam um vídeo, um computador marcava seus batimentos cardíacos e suas expirações. Sem que eles soubessem, os doutores arranjaram alguém para lhes mandar umas mensagens. E cada dingue, a linha azul no monitor pulava, indicando flutuação em suas ansiedades. Causada pela liberação do nosso hormônio do estresse, cortisol. Então, o que acontece é que eles estão sentados, assistindo um vídeo, e alguém manda uma mensagem. E do nada tem uma liberação de cortisol. E tem um pico. E cortisol é esse hormônio do estresse. E o Steve disse, eu disse para o meu cérebro bloquear. E a Katie disse, eu estava preocupada com quem estava tentando falar comigo. E o Dr. Cheever explicou o que estava acontecendo. É que quando você desliga o celular e você começa a ficar obcecado com isso, e você está nesse estado de ansiedade por um longo tempo, você pode ter desordem do sono e até depressão. E pode resultar em sobrecarga de adrenalina. E você literalmente se sente ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Mas você não correu. E tudo isso acontece no cérebro. E se você olhar ao redor, as pessoas estão exaustas. Não é porque elas estão fazendo trabalho físico. Não é porque elas estão sentadas na frente do computador. Nós já estamos nisso há quase 30 anos. Mas é porque esses aparelhos estão derretendo certas partes do cérebro. Aqui estão os resultados. Katie teve muitos picos. E os picos que seguiam eram cada vez maiores. Ela começou com um movimento pequeno. Bzzz. E de novo, bzzz. E a ansiedade dela continuou crescendo, porque ela estava preocupada com quem estava tentando mandar mensagem para ela. Já o Steve teve apenas um pico. Então, a sua tática de dizer ao cérebro para bloquear, ele fez uma decisão consciente e o ajudou. O Dr. Steve disse a Katie, se só em ouvir o seu celular está causando esse tipo de reação, então tente deixar o seu celular de lado por algumas horas do dia. O segundo teste, isso é muito interessante, analisava em como o celular afeta a nossa habilidade de concentrar. Os dois, Steve e Katie, foram conectados para ler a atividade em seus cortexes pré-frontal. O cortex pré-frontal é a parte da frente do cérebro, parte do lóbulo frontal. Aqui é onde o seu caráter é contido, é a parte executiva do cérebro. E esse centro executivo, ou o rei do cérebro, é para checar as outras partes do cérebro. Falaremos sobre isso depois. Mediram seis diferentes partes para ver onde existia mais dificuldade para concentrar. Então, eles tiveram que completar uma série de testes ininterruptos, apenas como base. Então, fizeram o teste de novo, mas agora com o celular no quarto. Esses são os resultados. Aqui uma imagem do cérebro da Katie e a atividade de concentração do cérebro sem o celular. Então, a parte dourada é a parte do cérebro que está iluminado enquanto ela está concentrada. E aqui uma imagem de atividade do cérebro da Katie enquanto o celular está no quarto tocando. Foi 25% mais difícil de concentrar só porque o celular estava lá. Perceba quanto ele fica mais iluminado. Agora vamos olhar na imagem do cérebro do Steve. E ele é um confesso viciado em tecnologia. E esse é o cérebro dele sem o celular. E você pode ver um pouco da atividade ali. E aqui está a imagem do cérebro dele concentrado enquanto o celular toca. O cérebro dele teve 200 vezes mais dificuldade em concentrar. Olhem para essa imagem. Então, os viciados em tecnologia estão tendo uma dificuldade tremenda para se concentrar nas tarefas manuais. As dificuldades dobram e o cérebro tem que trabalhar duas vezes mais apenas para focar na tarefa. Então, Katie perguntou ao Dr. Carey, o que você me diz disso? E o Dr. Carey respondeu, com toda essa tecnologia, você nem sente que seu cérebro está trabalhando o dobro, ainda que os dados provem isso. Muitos psicólogos dizem que é impossível fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Seu cérebro tem limitações fundamentais. Então, Katie respondeu, então quer dizer que multitarefas é um mito? E ele confirmou, multitarefas é basicamente um mito. Quando você usa aparelhos eletrônicos, multitarefas é quase um mito. Pode levar tempo para terminar as tarefas complicadas. Só a presença deles já pode ser uma distração. Na verdade, quando eu aprendi isso, eu costumava ter o meu celular aqui comigo. Não porque eu queria checar as mensagens enquanto eu estivesse pregando. Eu só não queria colocar no bolso porque faz volume, fica pesado, atrapalha. Então, eu deixava aqui. Tinha vezes que ele tocava e eu dizia, quem será que é? Você está pregando, irmão. Deixe isso de lado. E agora, além de colocar em silencioso, eu coloco na minha mochila bem longe de mim. Aliás, essa é a melhor coisa que você pode fazer agora mesmo. Se você não está tomando notas, então desligue. Você vai sobreviver. Eu prometo. Nossos ancestrais viveram mais ou menos 6 mil anos sem esses aparelhos. E ele continua. E isso é porque você fica pensando no celular. E você tem que tirar esses pensamentos da sua cabeça para ser produtiva. No entanto, o desafio é, você está focada em, eu não vou ficar distraída. E com isso você se distrai. Katie e Steve mostraram sinais de estarem viciados em seus celulares. E a recomendação médica para os dois foi que implementem no mínimo 2 horas por dia de tempo livre de tecnologia. Tempo livre de tecnologia. Estamos falando de toda tecnologia. Tudo. Todo lugar. Sem tecnologia por 2 horas por dia. Bom, eu não sei se consigo. Sim, você consegue. E se você fala que não consegue, então você deveria fazer, porque isso é um bom indicativo que você está viciado. Amém? Sabe, eu amo vocês o suficiente para dizer isso. Eu os amo o suficiente para compartilhar essa mensagem com vocês. A propósito, toda mensagem que eu já dei nesse planeta foi porque eu e minha esposa decidimos nos aprofundar nesses assuntos para que nós pudéssemos entender. Então, a convicção e a luz da verdade já aconteceram no meu coração e na minha mente. E eu só estou compartilhando isso com vocês porque eu quero que você seja livre como eu me sinto livre hoje, porque eu estava me tornando muito viciado e controlado por essas coisas e nem mesmo percebia. Mas sabe de uma coisa? O Senhor é muito bom. E no final do dia, eles fizeram um pacto e disseram um para o outro, bora lá, vamos fazer isso. E eles disseram, é apenas duas horas por dia e ficaram responsáveis de cuidar um do outro nos seus aparelhos, claro. Mas mesmo depois de se desconectar, ainda é um problema. Nós sentimos falta desse estímulo. E muitos usuários da internet sentem falta desse estímulo que eles recebem desses aparelhos. E o culpado disso é a dopamina. Mas Deus nos deu a dopamina. E dopamina é legal, é maravilhoso, é incrível. É aquele hormônio que faz a gente se sentir bem. E infelizmente, o jeito que esses aparelhos trabalham com o cérebro, ele centrifuga o cérebro. E este é o termo que estão usando na ciência e na indústria tecnológica. Ele faz o cérebro liberar dopamina em quantidades que faz o cérebro querer uma dose mais forte. É um neurotransmissor que ajuda a controlar o centro de compensação e prazer do cérebro. E também ajuda a regular as respostas emocionais. E que nos ajuda não só estar satisfeitos, mas buscar mais satisfação. Mas sem essa química da satisfação, ele pode experimentar muitos sintomas. E esse é um dos problemas. E as pessoas já não sabem como chamar isso. porque as pessoas estão estimulando tanto o centro de dopamina do cérebro, em outras palavras, estão liberando tanta dopamina no cérebro, e eles acabam achando que isso é uma exaustão de dopamina. e você acaba ficando com fadiga e sem motivação e sem sentir prazer. Você pode imaginar isso? E esses mesmos aparelhos que temos em nossas mãos que nos fazem sentir prazer podem nos fazer parar de sentir prazer. Isso pode criar insônia, ficar sem energia pela manhã, balanço de sentimentos, perda de memória, inabilidade de focar e concentrar, inabilidade de conectar uns com os outros, libido baixo. Você sabia que o seu celular pode baixar a sua libido? Alguns vão querer jogar o celular fora. Estimulação de açúcar, estimulação de cafeína, inabilidade de lidar com estresse, inabilidade de perder peso. Alguns usuários de tecnologia pesada ficam algumas vezes excêntricos na manhã até se regularizarem. Isso é verdade. Depois de passar algum tempo online ou nos outros aparelhos, nesses aplicativos, o seu cérebro acaba querendo ainda mais disso para poder se regularizar, tornando cada vez mais difícil a concentração em outras tarefas e se desconectar. O cérebro anseia pela dopamina e nós estamos apertando aquele botão para liberar mais desse neurotransmissor de uma maneira que nunca antes fizemos nesse planeta. E os cientistas estão descobrindo que nossa capacidade de foco está sendo prejudicada por explosões de informação. E-mails, ligações telefônicas, outros tipos de informações, mensagens e outras notificações podem mudar como as pessoas pensam e como elas se comportam. Um artigo da New York Times fala de vários estudos em nossa falta de concentração. A estimulação provoca ansiosidade. O tanto de dopamina que pode te viciar, dizem os pesquisadores. A sua ausência deixa as pessoas entediadas. E agora, essa é a pior palavra do mundo, entediados. E todo educador vai te falar isso, especialmente no sistema de educação pública, que a coisa mais difícil é conseguir a atenção desses jovens como nunca antes. Um educador veio para mim algumas semanas atrás e disse, eu ensino há 35 anos. Eu vi várias gerações entrando em minhas classes e essa é a geração mais difícil de fazê-los concentrar. E eles ficam o tempo todo terrivelmente entediados. Olha a imagem dessas crianças. Eu não quero estar aqui. Quando eu era criança, eu sei, muitas das crianças não ficam, ei, eu estou indo para a escola. Eu não era assim. Mas eu era o tipo de criança que queria estar construindo algo, fazendo algo com as mãos, andando de bike ou de skate. Eu não tinha esses aparelhos, mas eu queria ir fazer algumas coisas mais. Agora, a realidade é que todos esses aparelhos são tão estimulantes que tudo, incluindo a pregação do pastor, são terrivelmente entediantes. Você não sabe por que suas crianças não conseguem prestar atenção no sermão ou na escola? Tirem eles da tecnologia. Não, isso é muito antiquado e restrito. Graças a Deus. Aram El-Ghazali, o neurocientista da Universidade da Califórnia, São Francisco, disse, A interatividade ininterrupta é uma das mudanças mais significativas de todos os tempos no ambiente humano. Estamos expondo nossos cérebros a um ambiente e pedindo que eles façam coisas que eles não foram necessariamente projetados para fazer. E nós já sabemos que isso vai ter consequências. Novas pesquisas mostram que usuários de computador no trabalho Por favor, vamos lá,